Ó, deixa eu te dar uma outra boa notícia, né? Você pode ter um dinheirinho a receber, mas como assim, João? É que o Banco Central divulgou que 8 bilhões e meio de reais estão disponíveis para o resgate no sistema de valores a receber. Os dados são referentes ao mês de junho e a reportagem que vai explicar direitinho pra gente que tem grana pra receber aí é do Simon Cavalcante. Roda, meu filho! Se dinheiro é sempre bem-vindo, quando vem então sem estarmos esperando? Fico super feliz, viu? Porque é ótimo a notícia e o dinheiro a mais é muito bom, né? Pra gente planejar as coisas em casa. Agora imagine se existisse uma quantia disponível pra saque só esperando por você. Pois isso é bem possível de estar acontecendo. 8 bilhões de reais. Esse é o valor que está disponível para saque só esperando pelos respectivos donos. O montante é a soma de quantias esquecidas em contas bancárias e que muita gente não sabe da existência. Interessante. Eu queria saber, pegar esses abençoados pra mim ganhar esse dinheirinho. Será que eu tenho? Situação mais comum do que muita gente possa imaginar. Por isso, o Banco Central criou a plataforma Valores a Receber que facilita a consulta e a solicitação de saque. Quando você é direcionado para o sistema Valores a Receber, a forma que você acessa ele é por meio do GOV. Pra você acessar e fazer esse processo, na verdade, de devolução desses valores, o seu login do GOV deve estar naquela plataforma que garante a você a segurança nível ouro ou prata. Desde que o sistema foi colocado no ar em 2022, quase 7,5 bilhões de reais já foram devolvidos aos brasileiros. Dos 8 bilhões ainda restantes, 63% são de valores de até 10 reais. 25% estão na faixa acima de 10 e abaixo de 100 reais. 10% dos clientes têm quantias a receber acima de 100 e abaixo de mil reais. E 1,8% têm direito a receber acima dessa faixa. Os valores disponíveis também podem ser sacados por herdeiros. Os herdeiros podem estar verificando se alguma pessoa já falecida tem algum valor que foi esquecido. Então, o procedimento é o mesmo. A diferença é que quando você, como herdeiro, não vai poder fazer essa transferência por meio de PIX. Quando você fizer o seu login na sua conta do GOV, você vai verificar se existem valores a ser recebido e qual a instituição de valor que vai fazer aquela restituição. E aí você, herdeiro, vai contatar essa instituição e ela vai informar quais documentos ela precisa para que ela faça essa restituição do valor ao herdeiro. O serviço de resgate é totalmente gratuito e a possível cobrança de taxas é um indício de fraude. Para evitar cair em golpe, basta acessar o site oficial no endereço eletrônico, valoresareceber.bcb.gov.br. Então, é não perder tempo, consultar e torcer para ter algo a receber, mesmo que não seja tanto dinheiro assim. Até 10 reais já serve para comprar o pão, né?